Queria falar sobre o Orçamento de Estado, porque eu acho que nós estamos sempre a debater o Orçamento de Estado a partir de um colete de forças, ou seja, se é mais 0,5 para aqui ou menos 0,5 para a Couto. Quando o que se passa é que aquilo que é absolutamente central no Orçamento de Estado permanece intocável. E este ambiente da geringonça, que na verdade é um ambiente político absolutamente excepcional na história de Portugal, que é um governo que é apoiado desde o Presidente da República, que foi eleito pelo PSD, ao PCP, é disto que se trata, nós nunca tivemos um governo com esta amplitude de apoios, desvia aquilo que é essencial. É evidente que se este Orçamento de Estado fosse igualzinho, aprovado pelo PSD e CDS, aqui del rei que a dívida pública não se renegoceia, não há auditoria, mantém-se o pagamento integral, que é a maior fatia, mais de 1.500 milhões de euros para as parcerias público-privadas, que valem menos de 400 milhões, e vejam, o governo anuncia que vai acrescentar 50 milhões para salários, mas as PPPs, as parcerias público-privadas rodoviárias, têm 1.500 milhões de euros, e isso não se mexe. Depois, é um Orçamento, claramente, e aí sim eu penso que o PS se distingue da direita liberal, é um Orçamento assistencialista. E eu, claro que não sou contra o assistencialismo quando se trata de cuidar das pessoas mais pobres, mas eu acho que as pessoas têm que ter salários, têm que ter emprego, e têm que ter bons salários, e conseguir viver dos seus salários. Ora, nós temos 10% dos portugueses que trabalham e não conseguem viver. Por isso é que o governo inventa estas medidas sucessivamente, que é, então vamos reduzir um bocadinho da taxa de eletricidade, vamos dar mais um benefício no IRS dos pobres. Este assistencialismo implica, na verdade, transferência de renda dos setores médios e de trabalhadores mais bem pagos para os mais pobres, porque, obviamente, do ponto de vista da taxação das grandes empresas, tudo continua como antes que é. Estão-nos a passear numas ilhas chamadas paraísos fiscais. Outra questão que o governo não fala, aliás, o governo dá imenso destaque à questão do apoio ao desemprego de longa duração. Mas e emprego? Vai criar ou não? Porque está amarrado às sucessivos anúncios da descida da taxa de desemprego, que é falsa, porque a taxa de desemprego é calculada a partir das pessoas que deixaram de procurar emprego. Se nós colocarmos aqueles que deixaram de procurar emprego, nós continuamos com 800 mil desempregados. Portanto, é uma estatística que retira os inativos, ou seja, as pessoas que não fazem procurar ativa de emprego. Finalmente, eu sou absolutamente contra esta ideia de taxar o vício e o prazer. É evidente que as pessoas têm que ser educadas a comer bem, nós não podemos ter um milhão e meio de diabéticos, a maioria das pessoas, aliás, nem sequer têm dinheiro para comer bem, mas também nem sequer sabem, porque uma sopa é uma coisa barata. Portanto, há aqui também uma quebra de educação e depois o resultado é inventar, que andam a cuidar da saúde e taxar as coisas que dão prazer. O que me parece, há aqui um puritanismo atrás do álcool e do tabaco, não sendo eu fumadora e bebendo de vez em quando um copo de vinho, que eu sou absolutamente contra. Acho que não é assim que se fazem políticas de saúde. Eu sou a favor de um Estado social universal e gratuito, assegurado por impostos progressivos. Isto significa que eu sou contra que se pague qualquer coisa na educação em Portugal, do início até o fim. Não acho isso lírico, acho que isso é a sociedade onde é urgente viver. Mas isso é diferente da assistência social, porque a assistência social é focalizada. As pessoas muitas vezes confundem Estado social com assistência social. Assistência social... Estado social, nós todos aqui vamos ao hospital, a partir de impostos que já pagámos, consoante os nossos rendimentos, em que quem ganha mais paga mais. Isso equaliza-nos, torna-nos mais iguais. Eu, tu, pessoa mais rica e a mais pobre, tenho o mesmo médico. A partir do momento em que eu entro no hospital e eu tenho uma taxa moderadora ou uma propina, de acordo com o selo de pobreza que me põem na testa, porque é isso que é quando se faz o cálculo do IRS, a dizer este paga, aquele não paga, você é pobre. Isso é uma situação que se está a generalizar em Portugal, porque há vários amigos dos meus filhos que têm que fazer provas de pobreza, embora não se chame assim, para ter acesso ao passo subsidiado, agora felizmente os livros já não, e saúde é essa medida. Portanto, o que nós temos que ter é políticas universais e não políticas assistenciais. Obrigado. Obrigado.